Segundo bloco do Antenado de Sexta, perguntas e respostas. Você já viu falar sobre bioética, um pouco sobre isso. Imagina você chegar uma pessoa, um irmão, um familiar, alguém aconselhando, falando olha, está aqui eu, a minha esposa, isso aqui são os nossos filhos e nós decidimos fazer agora também uma inseminação artificial porque queremos escolher a característica do filho e tal, um japonês, um baixinho, um alto e tudo mais. E existe consentimento do marido e da mulher em fazer esse tipo de coisa com o sêmen ou com a semente de um outro homem. Podemos entender isso como uma infidelidade? Dentro de um casamento com filhos, com família estabelecida? A infidelidade, vamos dizer, consciente um ao outro, poderíamos dizer que não. Se os dois estão de acordo, a questão é que nós somos conscientes e inconscientes. Nós temos gavetas aí... É uma infidelidade consciente, então. Nós temos gavetas aí internas tremendas, que a Bíblia diz que mais perverso que todas as coisas... O coração é enganoso, mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, esse eu dentro de mim, ele pode me trair. Então, o que eu estou permitindo aqui agora, daqui a pouco... Eu até citei aqui em off, aquele filme, Proposta Indecente, que os dois tomaram acordo e logo depois naufragaram o casamento. O final, eles voltam, mas foi terrível. E eles consentiram, tiveram consentimento. O problema, aí eu volto à questão. Eu estou autorizando uma outra pessoa a entrar. Não, mas não vai ter relação, vai ser só... É pessoa, está inserido, é uma semente. Tem vida ali naquele troço. Tem vida ali. E está no concepção de alma. Porque quando eu trago aquela coisa do casamento, né? Que a gente fala para os casais no aconselhamento. Você pensa que só tem vocês dois aqui? Você pensa que vocês... Não, tua família está toda aqui, é onde, pastor? Está aí dentro. Toda tua família está ali, todo papai está aqui, mamãe está aqui dentro. Você vai ter que trazer... O que a Bíblia diz? Que ambos deixarão a sua casa e serão uma só carne. Ou seja, corta o cordão umbilical. Não é só quando nasce. É depois, há vários cordões que a gente tem que cortar. Então, quando eu trago um sêmen de um outro homem para cá, eu estou trazendo uma outra linha. Estou trazendo uma outra alma para cá. E aí, olha o problema que eu posso abrir. As janelas que eu posso abrir. Sem contar que daqui a pouco o filho é louro, o outro é escurinho. Porque você citou louro, mas ela pode pintar o negro também. Não, não, por baixo, alto, japonês, amarelo. Aí tem o negro, tem o louro, tem o japonês. E como é que vai ser essa gestão? Mãe, por que ele é assim? Não, meu filho, por que ele é assim? Mas por que ele botou? Olha a crise. Então, que eu volto a falar. Paulo fala de embaraço. Para que eu vou trazer embaraço para a minha vida? Se eu posso correr uma maratona com shortinho e camisa simples, de material frio, por que eu vou botar kimono? Para mim isso aí. É botar kimono com saco de cimento e 50 quilos. O pastor Ricardo, ele foi muito feliz ao falar da questão do embaraço. Deu um exemplo até muito bom, que é essa questão do embaraço. Mas a verdade é isso. Por que, André? O ser humano, curiosamente, você deve ter, obviamente, já participado algumas vezes de encontros dessa natureza. O ser humano, ele se move o tempo todo pelo seu próprio desejo. Por mais que isso seja ruim, é assim. E hoje, há um desejo. Amanhã pode ser outro. Porque desejo é sempre momentâneo, é passageiro. Eu tomo uma definição da minha vida, ou eu tomo uma decisão baseada naquilo que vivo hoje, no que eu espero do amanhã. Mas amanhã pode mudar tudo. Eu nunca pensei em ser pastor na minha vida e hoje sou. Então, assim, ela pode hoje estar querendo fazer isso. Eles estão convictos que é isso que querem. Mas, na verdade, quando você fala de embaraço, é isso. Lá na frente, os embaraços que isso vai trazer, pode gerar os pecados. Que aí a gente agora tenta falar, mas tem pecado? Aparentemente não. Mas a quantidade de pecados que serão gerados depois, talvez seja o nascedor, a raiz, é aqui. Quer ver uma coisa aqui que vem, André? Deixa eu só levantar pra vocês esse pandeirinho também. E eu acho, às vezes, até uma concepção errada que nós temos, evangélicos, sobre essa questão de infidelidade ou de pecado. Nós entendemos, por exemplo, nessa questão de ter um filho de outro homem, a gente entende que o pecado está no ato sexual. Na questão carnal apenas. Eu não sei. Jesus, ele era muito taxativo com isso. Ele olhou e pensou, meu irmão, já foi. Por mais que não teve, ou foi na ciência, não teve. Mas, meu irmão, por que tu quer ter filho de outro homem? Que desejo é esse de você... Como o Faixão falou aqui no início. Eu acho que a gente tem que começar a entender também os nossos conceitos de... É pecado... Até de falar de pecado mesmo. É pecado não é por quê? Porque não teve o ato, mas o pecado, na maioria das vezes... O ato, ele é o fim das coisas. O começo está onde? O começo está na cabeça, está no coração. Enfim, é uma coisa pra se pensar. É porque não teve ato sexual que não deixou de ser pecado? Do textilho de outro homem? Porque lá, talvez naquele tempo, Jesus, as pessoas nem imaginavam em falar sobre isso. Não existia isso. Embora Jesus, a palavra dele é pra sempre. Eu acho que se aplica a isso também. Por isso que às vezes ele fala, tu olhou pra outra mulher, pensou, já está o pecado aí. A bioética. Ele já falou sobre bioética aí. André, essa questão da genética, da bioética, essas coisas que são tratadas na questão científica, foram tratadas pra casos que são irreversíveis, pra casos que não... Deixa eu tratar deles. Não pra casos naturais. Deixa eu tratar deles, então, dos casos irreversíveis. Numa família infértil, ter o sêmen de outro homem continua sendo certo? Olha só, eu tive... A adoção não está mais próxima do que... O homem é estéreo, não pode ter. A mulher é frutífera. Pode pegar um esperma de outro homem e botar... Tá entendendo? Não, eu tô entendendo. Eu quero dizer o seguinte. Dentro de uma disfunção. Duas situações. É certo nesse caso? Quando eu tive... Eu e Cláudio, nós tivemos gêmeos, em 2002, eles faleceram. Um dia depois, quatro dias depois que nasceu. Ela desenvolveu uma anomalia lá, chama toxemia gravítica, que o organismo dela leu como corpo estranho expeliu, seis meses e meio. E o médico disse, olha, ela tem a pré-disposição de desenvolver de novo, vamos esperar. E aí, eu até conto no livro lá que eu escrevi, O Seixo da Diversidade, baseado nisso aí. Aí, o que acontece? Quando... O que nós pensamos? Se não pudermos ter um filho, nós vamos adotar. Por que que é a primeira opção adotar? Primeiro que existe, aí a gente quer o seguinte. Deus permite... Por que que Deus permite pais que não podem ter filhos? Porque Deus permitiu filhos que não tiveram pais. Então, existe crianças para serem adotadas dessa forma. Então, é uma resolução. Você vai lá, opta, escolhe, analisa, vê e pode adotar. Quando eu trago um outro sêmen pra cá, eu estou trazendo uma outra vida. E a grande questão é, esses pais aí, quando o criança nasce, vai dizer pra criança que ele não é filho do físico empurrão? Não, não vamos dizer não. Beleza. Daqui a pouco, você tem que... A gente não pode descartar que há um inimigo trabalhando isso aí. Então, daqui a pouco, ele pode ser pular pelas tantas, que ele vê que ele é diferente, um é marronzinho, outro é marronzinho, um é roxinho. E aí, aperta, ganha uma maturação, procura saber e descobre. Isso aí, minha filha, acontece... O que não falta é gente pra trabalhar isso aí, é um parente que pode dizer, é um amigo, é o próprio inimigo trabalhando. Bom, aí a crise se instala. O menino descobre que foi traído, que ele foi traído. Se não disser pra ele, aí a traição já tá aí. Então, é uma traição dos pais com o filho. Olha o problema. Aí ele descobre. Aí vai que ele queira descobrir. Não, mas o banco de dados não vai dizer. Ele quer saber que é o pai dele agora. Entendendo? Então, olha as crises que eu tô levando pra essa criança. Eu já estou levando uma crise, estou querendo resolver um problema. Isso tudo, André, por uma pura vaidade. Porque eles poderiam ter filhos... Mas quando não pode? Pastor Ricardo, só me permita uma coisa. Porque o tema aqui em discussão agora, nesse momento, é a mulher que pode ter filho e o marido, ele não pode ter filho. Então, nesse caso... Porque não é o primeiro caso que você falou. É, a gente já tá em... O que eu falei é o seguinte. Vou sair de uma questão funcional furotífera. Agora, em casos específicos, onde o homem não pode, a mulher pode, que isso geralmente tem sido a opção de inseminação. Acontece muito. Quando o homem não pode, mas a mulher furotífera, o que faz? Mas você imagina isso. Nem quando a mulher também tem in vitro. A ciência vai indo embora, né? Quando o jovem não pode, a ciência também pega dela, pega dele e faz. É um negócio doido. Mas eu preste atenção. A gente, obviamente, tá numa situação agora que a gente precisa analisar. Por quê? O casal, como um conjunto celular da família, eles são saudáveis. Eles não são saudáveis biologicamente, mas convivem bem, é uma relação, é um casamento. Tá certo? O marido não pode ter, mas a mulher, ela pode ter. E aí a gente não pode, nesse aspecto, tolir no direito dela de ser mãe. Tá certo que a adoção, ela vai se considerar mãe. O pai vai se considerar pai. Mas gerar mesmo. Mas gerar é outra coisa. A mulher quer ter essa experiência do gerar. Ela quer ter. E ela pode ter. Meu Deus. E olha que situação que nós estamos vivendo, nós estamos tratando aqui. Ela pode viver. Então, nesse caso, eu fico imaginando que, de alguma forma, estamos tirando dela este direito de gerar. Então, assim, eu... Não, sim, é possível. Parece um contrassenso, André. Meu Deus. Por isso que a gente fala... É algo... Não, é possível. Eu nunca... A gente pode agora chegar e dizer para ela... Não, isso é um problema, você vai poder fazer isso. Eu não disse em nenhum momento que é perdido. Não, eu sei que você não disse, mas a gente tem que ter esse cuidado de tentar entender o seguinte. Nós não podemos tirar dela o direito do ser mãe. Claro, claro, claro. O marido dela... Quer dizer, se há um consenso e se eles entendem isso e veem isso como um sinal da realidade de ter filho, eu não... Sinceramente, eu não vejo motivo para não fazê-lo. Não vejo mesmo. Embora, é o que você falou, o princípio básico nosso é sempre partir para o princípio da adoção, que é lindo, é maravilhoso. Eu estou falando com gente que eu já criei filhos que hoje são meus filhos de coração. Mas eu não posso... A mãe, eu não posso deixar que ela viva todo o restante de sua vida com essa frustração. Eu vou marcar um programa sobre isso porque eu acho que isso é muito importante a gente falar. É, mas eu acho que você vai ter que chamar... Não, vamos... A possibilidade... Vários, porque são várias situações... Eu acho que vai ter que chamar pessoas de outras linhas até para discutir melhor esse assunto. Eu acho que você vai ter que ter médico aqui, talvez... Porque a gente está falando de inseminação artificial. Vamos lá. Existem procedimentos hoje, quando um não é, outro não é, pega de outro, faz fora, faz em barriga de alugue. Ixi, meu irmão. Tem tanta coisa que você está fazendo e como é que a igreja se posiciona quanto a isso e acho que uma coisa foi bem colocada nos dois pastores. André, acho que a preocupação não deve ser o procedimento em si também. Deve ser o seguinte. Qual vai ser a decorrência dessa criança quando cresce? Vai entrar em crise ou não? Vai descobrir? Vai se falar? André, a Bíblia não fala sobre isso. Fala sobre isso. A última criança que foi adotada, vamos dizer assim, cresceu, descobriu que não era filho de quem era, deu problema. Moisés, aconteceu isso com ele. Moisés, meu irmão, lê a Bíblia lá e vê a crise. Ele entrou em crise e depois Deus usou aquilo e tirou o povo dele contra a família. Foi um negócio meio esquisito. Foi um trauma para a família inteira e para ele também. É bom que a criança saiba, acho interessante que isso passe para a criança. É o que eu estou falando, se a família é saudável... Não é mais crise ainda quando a criança se copia. Vem aqui, você é filho de um pai de inseminação que você nunca vai conhecer porque eu não conheci. Meu Deus. Vamos para o rápido break e eu vou passar essa página porque isso é muito complicado e merece um programa inteiro sozinho e a produção já está pedindo para a gente ir para os outros temas. Vamos para o rápido break e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Atenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais paz do que dia a gente vai conhecer. Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais paz de Deus para mim E aí Boa tarde E aí Si Quem